Manta Aluminizada de Proteção Favosub Para telhados em construção ou concluídos O filme Aluminizado de Favosub reflete o calor no verão e mantém a casa aquecida no inverno É impermeável e elimina goteiras e impede a entrada de fuligem pelo telhado Conforto e durabilidade Favosub é tecnologia mundial faguetala É o pulo do gato para o seu telhado